E aí galera, beleza? Como que cês tão? Céus louco da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque eu tô indo lá na loja pra gente escolher a moto nova aqui do canal. Cês sabem que eu tenho uma meta aqui no canal, que a cada um milhão de inscritos a gente lança uma moto nova. E o canal tá quase chegando em 11 milhões e 900 já, ou seja, falta muito pouco pro canal bater 12 milhões de inscritos. E naquela loja que eu sempre vou pra ver as motos, tem uma moto lá que me chamou muito a atenção, que talvez pode ser até a nova moto aqui do canal, que é a BMW HP4. Cês viram que eu fiz um vídeo, né, mostrando as 5 motos mais rápidas do mundo. E a HP4, galera, chegou firme em cima de praticamente todas as motos. Ela conseguiu atingir 348 km por hora. Ou seja, cês acham que essa belezinha voa? Ela decola, meu amigo. É a irmã mais velha, né, da BMW S1000. Ela é igualzinha à BMW S1000, porém com um kit de corrida. Um kit aí feito pela BMW pra moto ter muito mais performance, sabe? E eu tô muito curioso pra ver ela de perto em maiores detalhes. Eu já vi ela lá antes, mas eu não achei que ela era tão mais forte assim que a BMW S1000, sabe? Bom, vamos lá. Lembrando aí, ó, pra você que quer um boné do canal igual esse, uma camiseta dessa aqui, ó. Meu site tá aqui no primeiro link da descrição desse vídeo. Corre lá, garante sua camiseta, sua blusa, seu boné, que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil. E tá chegando muito rápido. E também, não esquece de se inscrever aqui, mano. Porque quanto mais rápido a gente chegar em 12 milhões, mais rápido vai ter a moto nova aqui do canal. Então, bora lá, porque eu tô ansioso pra ver essa BMW HP4 de perto, mano. Vamos lá. Mano, cheguei aqui e já tô de cara aqui com essa belezinha, sério. Eu tô apaixonado, mano. Eu tô apaixonado. Essa moto aqui, ela é muito bonita, mano. Olha isso aí, rapaziada. Mano, é igualzinho àquela que eu tive, né? Lembra bastante. Porque o modelo aí é BMW S1000. Então, essa daqui é a BMW HP4. Que é uma irmã mais forte aí da BMW S1000. Tipo, ela tem um pouco mais de cavalo e tem mais tecnologia e é mais voltada pra pista. Ela acaba sendo mais completa do que a própria S1000. E, mano, que loideira, velho. Olha isso aqui, mano. Tipo, essa frente aqui já me chamou muita atenção porque bem diferente, né? Esse preto aqui nessa bolha junto com esse aqui e essa faixa aqui no meio também. E detalhe, ó. Tem até um negocinho aqui que é um plástico que eu não sei pra que serve. E aqui, ó. Tá escrito o nome da braba. Tá aqui HP aqui. Tá aqui tá HP, mas o modelo aí é HP4, mano. Olha isso, velho. Pô, tô apaixonadão, rapaziada. Detalhe, mano, eles vão deixar... Vou dar uma ligadinha aqui e eu não vou pedir pra dar uma volta porque, mano, olha o jeito dessa moto. Olha que moto bem cuidada, tá ligado? Mano, olha que atrás aqui, ó. Não tá nem com aqueles banquinhos. Aqui, ó. Não tem onda de freio. E olha esse escape. Pega a visão desse escapão. Hum, hum, hum. Mano, bagulho doido mesmo, velho. Aqui, ó. Logo no painel ali, ó. A HP4 ali. Vamos dar uma ligadinha aqui na chave, ó. Nossa senhora, essa aqui é o creme, hein, moço. Olha lá, olha que painelzão bonito. A moto tá zero, mano, ó. Vamos dar uma ligadinha. Ó, tá ligado. Esse detalhe, ela tava parada aqui. Sempre tá tão redondo. Olha isso. É o parolzão dela. Ó, vou deixar dar uma escritadinha, né. Para dar um rio um pouco aqui, ó. Esse escape aqui, mano. Que é a crabo. Tá ligado? Rapaz, rapaziado. O negócio aqui é ronca diferente, hein, mano. O negócio aqui é ronca diferente, hein, tio. Tá feia, cara. Se liga aqui, ó, nesse manetinho aqui, ó. Ó a regulagem dele. Eita, mano, que zica. Aí ali, ó lá na regulagemzinha. Até o tanquinho aqui de fluida é meio enjoada. Marca, tá ligado? E... Nossa senhora, hein, tio. E essa daqui, ó, também tem alto controle, tá ligado? Pô, se liga aqui, ó. Já ativei aqui. Você aperta e segura, né, mano. A moto aí neutra não tem problema acelerar só para mostrar. É a segura. Rapaz, aqui pra te falar, hein, mano. Você largar, mano. Desse jeito aqui, a moto voa. Voa, 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 voa. E aí, pra chegar naquela velocidade do vídeo, como eu falei pra vocês, é doi palito, mano. Então é difícil. Porque, mano, bagulho de puxa, né? Vamos ao cão. Vamos ao cão disso. Tá maluco, mano? Aí. Pesado não, rapaz, galera? O que vocês acham, hein? O problema aqui é que essa moto tá custando 67 mil reais, mano. 67 mil reais. É bastante dinheiro numa moto aí, porque... Só que eu acho que vale, mano. Cada centavinho, porque olha isso. Olha que belezura aí, ó. Ó a dona azul, ó. Já tá com a roda azul, pelezinha azul, rinuflada aqui. Esse marcadinho aqui, que é bem legal. Uma dona pancada, hein, mano. Vamos dar só mais uma aqui, só pra vocês... Ó. Vale, eu vou despegar esse aqui. Paz do céu, você é louco, hein? Mano, a sua moto fala grosso, hein, velho. Ela fala grosso, mano. Fala grosso mesmo. Eu não confesso pra vocês que eu tô apaixonado, é sério. Tô apaixonado na BMW HP4. Fica até meio difícil, né, mano, escolher diante as outras opções aí, né? Ó. Tem as 1800, que eu acho legal. Tem a Hornet. Só que a Hornet, né, vai acabar competindo com a XJ, tá de jeito. E a Z1000, né? A Z1000. Ó. Ó essa daqui, laranjona. Já mostrei pra vocês. Eu falei que eu curti isso aqui. Ó. Ó a frentona dela. Frentona de mana, mano. Farolzão. Isso aqui é doido, hein, Fim. Z1000. E eu já tive uma. Vocês viram aqui no canal que eu já tive uma. E era uma das motos mais fortes, eu acho, que eu já tive aqui no canal, tá ligado? E essa daqui parece que tá bem mais nova do que a que eu tive. Tem amortecedor de direção já, ó. Esse amortecedorzinho de direção. Ó o que zica. Nossa, vem aqui, ó. Regula aqui, ó. Pancada, mano. Isso regula certinho aqui, né? Nossa, mano. Acho que é só aqui mesmo que regula aqui. Ih, a lendária, né? A lendária R1 aí que também tá nessa disputa aí, sarrada. Que disputa que nós não sabemos o que que nós faz. Se a gente pega a R1 ou outra moto aqui que vocês viram já. Essa daqui deu ruim, mano. Deu ruim, tá ligado? Mas testou ela. Gostou dela demais, que é a Hayabusa, né? Só que, olha aí. Vendida. Tá vendida. Já era essa aqui. Já não dá mais tempo de comprar não, hein? Falar pra você que eu ia gostar dela. Mas, né? Fazer o quê? A traseirona dela. Olha lá que mala que ela é. Vendida. Ó, pra vocês terem uma ideia, essa daqui é uma BMW S1000. Olha a diferença dela pra HP4, rapaziada. Bem parecida, mano. É bem parecida mesmo. Aqui, ó. A frente é igualzinha. Os detalhes aqui são bem parecidos. Só que, igual eu disse, a HP4 acaba sendo mais forte. Porque ela é preparada pra corrida. Já a BMW S1000 é uma moto que foi feita, né? Pra corrida. Porém, é uma moto que foi feita mais pra andar dentro da cidade. E pra atender o pessoal da pista, a BMW fez a HP4. Porque é mais forte. Por isso que eu tô falando que eu tô apaixonado por aquela moto. Mas um S1000 também, né, mano? Vocês sabem que é meu sonho. Que eu já tive uma. E, com certeza, eu encaro ter outra de novo. Essa daqui, ó. É um pouco diferente. Só que, mano, não deixa de ser uma moto maravilhosa, não é mesmo? Não deixa de ser, não. Pega aí a visão aí pra vocês verem. Que tal, hein? O que vocês acham? Vai falando aí nos comentários, rapaziada. Mano, o Lucas, não me dá uma dica direta. Eu peço pra ele toda vez essa dica. Eu fico com vergonha. Eu não consigo. Mas essa aqui, hein, Lucas? Ó. Essa aqui que você tem que me indicar, Lucas. Tô apaixonado dessa moto, fi. Que ano que é essa daqui, ô, Lucas? Essa é 2013. 2013. 2013. Caramba. Essa é top, né? Mano, quanto que você tem essa moto zero? Você sabe? Ah, não sei o preço dela nova, não. Então, 2013, 67, né? 67, é. 67. Ela toda equipada, toda diferentona lá, rapaziada. Igual eu falei ali. E, mano, fica a cruel dúvida aí. Você manda só uma ligadinha? Só uma ligadinha só pra vocês verem. Ó, vamos ligar. Ó. Ó lá, pega a visão aí. Ligou o trem. Parece ali que tá marcando pra trocar o óleo normal. E aí? Ó. Que tal? Rapaziada. Isso aqui é minha cara, hein, mano? Aí, rapaziada, ó. Que é essa de cima, mano? Tá lá em dentro, cuidado? Combinamento, sei lá. Aí. Ó. Vai lá no... Na ideia, né, velho? Vamos apertar aqui, ó. Faz um falso contra ele. Olha tudo. E ela nem subiu o giro de completo, só metade. Não é, cara? Ela sobe ali até oito mil giros. Pode, né? Tá cegada, aquela filha não tem site de negócio de porra, mano. Tá perdidinho, né? Cês sabem, mano. Moleque, isso é uma drama motos, tá ligado? Chega numa loja dessa, né? Na loja... Na loja dos melhores lojas de Londrina de moto. E sempre que a venda essas motos assim, mano, fica passada, tá ligado? Quem sabe? Só que, igual eu falei, mano, não sei se o valor vai bater. Porque, mano, 67 mil reais, tá ligado? E eu tinha até comentado da CB1000, né? Da nova. Falei pra vocês que eu ia pegar por causa do valor. Então, não sei, mano. Se bateria. Até porque a gente teve o BMW S1000. E a HP4 é praticamente a mesma moto. Tem as outras motos aqui. Que eu falei pra vocês, né, mano? Que tem várias aqui que eu gosto. Essa aqui, aquela ali, aquela ali, aquela lá do fundo. Praticamente todas, mano. Eu sou fã demais. Então, eu acabo ficando bem perdido aí nessas horas. Ó, a rinzona aqui, ó. Essa aqui é diferente daquela que tá lá dentro. Que é bonita. É, né, mano? E muito ainda, né? Deixa nos comentários a opinião de vocês que eu vou tá lendo tudo. Vou tá aí analisando o comentário de cada um. Lembrando que tá saindo vídeo novo aqui no canal todo dia. Um meio-dia e outro seis horas da tarde. Então, mano, já se inscreve aí. Vamos nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui. Fui.